Olha o lançamento do boy do piseu Depois, não vá ficar chorando, não espere que eu não vou voltar E depois, não venha me culpar porque não foi falta de te avisar Depois, não vá ficar chorando, não espere que eu não vou voltar Depois, não venha me culpar porque não foi falta de te avisar Depois, amanhã já será tarde demais Só me liga quando é tarde e já não tem nada pra fazer Se procuro e tá confusa, você vai se arrepender Depois, não vá ficar chorando, não espere que eu não vou voltar E depois, não venha me culpar porque não foi falta de te avisar Depois, não vá ficar chorando, não espere que eu não vou voltar E depois, não venha me culpar porque não foi falta de te avisar Depois, amanhã já será tarde demais Sem sentimento Lá vinha o boy Lá vinha o boy Seis horas da manhã e eu bebendo virado Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes porque não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E a partida do grave batendo sem compaixão Só disse que o zero pisa no meu coração Eu já bebi tudo o que eu tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer E aí, e aí, e aí, e aí No copo tem cachaça, no coração tem você Lá vaga de saudades que meu papo me faz doer Falta beber se não é falta beber E aí, e aí, e aí, e aí No copo tem cachaça, no coração tem você Lá vaga de saudades que meu papo me faz doer Falta beber se não é falta beber Seis horas da manhã e eu bebendo virado Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes porque não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E a partida do grave batendo sem compaixão O som do espeseiro pisa no meu coração Eu já bebi tudo o que eu tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer E aí, e aí, e aí, e aí No copo tem cachaça, no coração tem você Lá vaga de saudades que meu papo me faz doer Falta beber se não é falta beber E aí, e aí, e aí, e aí No copo tem cachaça, no coração tem você Lá vaga de saudades que meu papo me faz doer Falta beber se não é falta beber E aí, e aí, e aí, e aí Se é Flávio, boy Vareguinha estourada Vamos em cedês Segura, boy Se ela não volta Eu mudo de endereço Vou morar num bar Num bar eu sei que encontro remédio Para me curar desse mal de amar Se ela não volta Eu mudo de endereço Vou morar num bar Pai eu sei que encontro remédio Para me curar desse mal de amar Aqui estou Sentado nesse bar Com a cabeça quente e no peito O coração que está cansado de apanhar Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que eu sou outro homem De copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tá nada bem Tá difícil viver Sou apaixonado e assumo Não dá pra esconder Se ela não voltar Eu mudo de endereço Vou morar num bar Num bar eu sei que encontro remédio Para me curar desse mal de amar Se ela não voltar Eu mudo de endereço Vou morar num bar Num bar eu sei que encontro remédio Para me curar desse mal de amar Aqui estou Sentado nesse bar Com a cabeça quente e no peito O coração que está cansado de apanhar Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que eu sou outro homem De copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tá nada bem Tá difícil viver Sou apaixonado e assumo Não dá pra esconder Se ela não voltar Eu mudo de endereço Vou morar num bar Num bar eu sei que encontro remédio Para me curar desse mal de amar Se ela não voltar Eu mudo de endereço Vou morar num bar Num bar eu sei que encontro remédio Para me curar desse mal de amar Seu Flavio Mói Maredão, galo de briga Rodoró das frutas Viva Jota Ceará Flavio Mói Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Me deixo livre pra viver Não prometo te esperar Oração vai cicatrizar Mas uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não vou E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar E já tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Vai joga notícias Agora fala dourado Se é Flávio Boy Netinho da Paulina Flávio Boy No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo Mas passou E amanheceu Ver você bota a mão do meu lado Foi estranho O calor da tránsito acabou da minha boca Com frase envergonhada Saiu eu te amo Pergunto sabendo que queria me usar Foi estranho Sentindo o medo misturado com o prazer Mas foi naquela hora que eu vi que você Nunca vai me assumir Nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir Eu não quero dividir teu corpo Dividir seu peixe E o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Tô demais de ver com ele na rua Ter que engolir o meu ciúme Sou me ou me assumir Sou me ou me assumir Farmácia com preço Doutor Teodoro Tô junto de misturador Horazes em veículos Estoura meu boy No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo Mas passou E amanheceu Ver você bota a mão do meu lado Foi estranho O calor da classe Acabou da minha boca Com frase vergonhada Saiu eu te amo Eu não sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com o prazer Mas foi naquela hora que eu vi que você Nunca vai me assumir Nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir teu corpo Dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Tô demais de ver com ele na rua Ter que engolir o meu ciúme Sou me ou me assumir Sou me ou me assumir Bora, Fabi, sou Pachorro do Ceará Você é com o meu boy Chorão, hein? Você te merda Sou é Fabi, o boy Quem tem igual, quem tem isso? Júlia, me portava, você tinha no ar Toque o som Olha o livro Já tem uma semana que eu tô vivo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudades Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha, sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Não me manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô vivo de você Iê, 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 iê E de olhar os seus stories Não sinto saudades Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha, sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Lá vi o boy Marinha estourada Luiz Cedês Meu amigo Júnior Prêmio Divulgações Luiz de Esperantina Tamo junto meu garoto Gustavo Cedês Flávio Indigo Lá vi o boy Olha o boy de Briseira Ai Líder Shir Líder Cláudio Líder Cláudio Líder Cláudio Ei, para de se enganar, ou para de se machucar, tá quebrando cabeça Ei, adivinha aí, tava com saudade do Flavio, saudade do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio, larga logo esse sujeito, e volta aqui com os meus braços Esse teu namoro tá ficando feio, e larga logo esse sujeito, e volta aqui com os meus braços E a cidade inteira sabe que tu ainda me ama, e tu ainda me ama E a cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama, e tá porque tu se engana E esse teu namoro tá ficando feio, e larga logo esse sujeito, e volta aqui com os meus braços E esse teu namoro tá ficando feio, e larga logo esse sujeito, e volta aqui com os meus braços E a cidade inteira sabe que tu ainda me ama, e tu ainda me ama E a cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama, e tá porque tu se engana Pra ser meu amigo Marcelo Morse Você é Flavio Boy Caminhão de Nemoz Gigante de Vajota Flavio Boy Boy do Cruzeiro Paredão Lucas, Super Choque de Vajota DJ Claudio Mix Ei brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não viu, só ela que tá amando Eu te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando tempo Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Você tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném pra cara dela Libera ela Você tá roubando tempo Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Você tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném pra cara dela Ei brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não viu, só ela que tá amando Eu te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando tempo Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Você tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném pra cara dela Libera ela Você tá roubando tempo Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Você tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném pra cara dela Alô meu parceiro Chaca do Nego Paletão Chaca do Nego de Poço Dantas Alô Samuel de Carneiro Tamo junto Alô Fábio Dourado, vai Joga Notícias Eu e o Marcelo Motos Eu e o Marcelo Motos Júlio do Garoto Baixão do Céu O Jaquinha É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok Sobrancelho ok Maquinha tá ok A unha tá ok Brata no balha pro desespero do seu ex E brata no balha pro desespero do seu ex Se ele te trombar vai se arrepender Uma mina dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma mina dessa nunca mais ele vai ter Brata no balha pro desespero do seu ex Brata no balha pro desespero do seu ex E brata no balha pro desespero do seu ex Se ele te trombar vai se arrepender Uma mina dessa nunca mais ele vai ter Uma nobia dessa nunca mais ele vai ter Uma mina dessa nunca mais ele vai ter Pra vir o boy Bora o balarinho de São Paulo Pedro Escafra, galera nossa de grupo Sem por sempre, pra vir o boy Abraça todo mundo Bora lá de corações Segura o boy, Pedro Escafra Gustavo Cidês